Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santorio. E hoje estamos aqui para estar reagindo a Goldol Jack Rama. De Back The Rapper, do Kaito. Bom, um membro nosso pediu nos comentários, que foi o Kaoa Varela. Muito obrigado, Kaoa. Mas também teve bastante like e muitos outros pedidos que sempre... Assim, incrível. Esse do Kaito foi pedido pra um caramba. Mas a gente pegou mais pela sugestão, que foi do Kaoa, que tinha muito like. No último vídeo que a gente fez. Então, assim, já que tem bastante pedido, bastante like no comentário dele, vamos estar trazendo, beleza? Então é isso. Bom, Jack Rama a gente já conhece um pouquinho dele, né? Que a gente viu... Não lembro, acho que foi do Akabi, se não me engano. Foi do Akabi que a gente viu, que estava muito boa aquela música personal. A gente sabe que ele é irmão do Coisa lá, do Baque, filho do cara do Fadão lá. Que ele era fraquinho e depois ele ficou forte. Se não me engano, ele fez uma cirurgia lá pra mexer nos ossos. Não, é? Eu vi nos comentários... Pelo que entendi, ele tinha tomado uma gula lá. Não, o povo nos comentários falou que ele fez uma cirurgia pra ficar mais alto, pra mexer no... Eu não lembro exatamente, mas ele fez uma cirurgia muito louca lá. Eu não sabia não, eu não sabia não. Você estava dando spoiler. Bom, o povo que deu spoiler é pra mim nos comentários, né? Bom, antes de estar começando o vídeo, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Lembrando que a gente posta 3 vídeos diários, então meio-dia, 4 horas e 8 horas da noite, vídeo fresquinho aqui pra você, beleza? Lembrando também que tem o botão Seja Membro. Os membros estão recebendo vídeos exclusivos, então se você tiver a oportunidade, vire o membro pra estar ajudando o canal e também estar recebendo conteúdos em troca. Lembrando também que o primeiro link fixado é na descrição do vídeo, tem as nossas redes sociais e também a roxinha. Segue lá na roxinha pra gente estar dando aquela moral que quando a gente fazer live assim, a gente já vai avisar aqui no canal, pra gente estar vendo ali Bleach e também colocando no básico, que a gente está doido pra ver. Só que a gente tem a falta de equipamento no momento, mas, assim, logo logo a gente está fazendo, a gente está juntando dinheirinho pra comprar o PC, pra fazer equipamentos, pra fazer live pra vocês, beleza? Então é isso, bom, sem mais enrolações, 3, 2, 1 e... Play! Falhou, 3, 2, 1 e... Play! Errei o botão. Teczinho. Kaito, Tech, Blacks e Kurochichi. Que produção boa, hein? Kaito, Gadou. Goldou. Gadou? Gadou. Ah, ele... É? Onde está o nosso muito tempo? Ele não foi medida. Ficou. E então, deixo eu me avisar. A dor... A porta frente ao poder. A seguir. A substância X4 me fez dobrar de taba. A minha vida eu não pretendo viver por muito tempo. Não, também foi por causa disso, mas também foi cirurgia, claro Ah, cara Nossa, meu Deus Nossa, oi o braço dele Ai, parece que o Bach dá uma solada nele É, perdeu Caraca, ele mesmo lembrou o braço do Bach? É, ele assumiu, né? Que da hora, né? Mas vale tudo nesses jogos assim, nessas lutas, geral? Acho que é só porrada, hein? Mas vale matar a pessoa? Será outra pessoa? Ah, acho que eu sei lá O que eu come as pessoas? Ah, tem uma animação favorita Caraca, cara Aí, ó Hummm, é dois É Eu não preciso dizer mais nada Apenas dizer que nós vamos lutar Achar mesmo que me abraçar Um pedaço de madeira vai me perfurar Novo guerreiro Muhammad Ali Vem saciar minha sede Talarico fraco Eu quero a cara na parede O que? É o Larico É o Pico É o Pico É o Pico Eu quero enfrentar o Moussache Impotente no final do fim Eu fui o perdedor Mas graças a essa De volta agora Tenho meu corredor Parece que eu gostei do Zouro O perdedor do mundo Deixa meu ser de gestidor Sempre que me acerta um golpe Partiu do seu corpo Nossa, bonita É Sem medo Honre seu supor Mas quem olhar de cima No final é o vencedor Só a gente tá assim Uma curtida ali Caraca Me diga que todos viram Godon vencer Desafio todos vocês Corrego venham lutar Será que venceram Godon? Ó Eu virei nos eu morar Fundo sua cara no show Deixa a dente e gente tudo Eu vou te dar de novo Caraca Será que vai ser o perdedor? É o que? É o que? Ó Ó Caramba É o que? 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 Cara, acabei de lembrar que eu acabei confundindo Na verdade a gente fez do Jack Hama do Gabriza Hum, verdade Confundi, falei que a gente fez do Akabi Bom, eu não lembro mais o nome de quem foi Eu lembro que a gente fez do Akabi Foi do Gabriza, a gente fez do Akabi e do Pico Bom, é isso, vamos tá vendo a ficha técnica pra dar uma hora pra todo mundo Aqui É, cadê? Voz, letra, Kaito, Mix Master pelo Tech Edição pelo Kurochit Ilustração e também pelo TH e instrumental pelo Blacks Parabéns a todo mundo, ficou incrível, essa mano, ficou uma obra de arte incrível Parabéns Muito bom E cara, a gente percebeu o Liquid Jack que ele só apanha, né, sinceramente Ele é... Ah sim, ele é forte Ele é muito forte Mas... Para os caras fortes ou ele perde É, eu não vou julgar ele perder, né Porque ele é louco contra o Udiro e o Bac O Pico pro Bac, então... Tipo assim, Bac, Pico e o Udiro Então eu não julgo ele perder Realmente esses três acho que não tem como ganhar Parece que duas outras pessoas ele ganhou tudo É, ele lutou um com o outro ali que ele ganhou, né, tipo, mas eu até falei só perde Mas é que contra esses três, realmente, para não pensar, não tem como Acho que não tem ninguém que bate de frente com esses três Mas será que ele não herdou um pouco do poder, assim, por ser filho do Coisa também? Ah... Porque ele era bem fraco, né Porque ele era bem fraco, né Mas ele era bem fraco Mas eu acho que, sei lá, talvez desperta depois o sangue Tem o sangue Ramna, Ramna Não sei como que pronuncia É Ramma, Ramna Ramma Não sei como que pronuncia Mas tipo, cara, muito da hora A gente tá me interessando bastante nessa maratona que a gente tá fazendo de Bac Assim... Eu não conheço muito o Bac, não conheço muito o Jack Não conheço muito o Yudiru nem o Pico Que foi a única que a gente viu até agora Porém, assim, acho que o que eu mais gostei até agora foi o Pico Cara, eu gostei do Pico, mas ele me dá um pouco de medo Acho que eu prefiro o Bac, que é mais de bombinha Assim, eu gosto muito do Yudiru e do Pico Mas o meu preferido atualmente, pelos raps que eu ouvi até agora, foi o Pico Eu gostei muito... Pico dá muito medo mesmo Por isso mesmo O Yudiru, assim, eu juro pra vocês Deu uma... assim, fiquei muito quem que escolher Entre o Pico e o Yudiru Porque o Yudiru é muito assustador E eu gosto desses personagens que são assustadores Então eu fiquei muito ali, o Yudiru, o Pico Mas o Pico... sei lá, o Pico Ele é muito da hora, cara Ele é muito... Não é tão que a maioria do povo que eu vi dos comentários Não, ele é da hora, ele é da hora demais Mas tipo, ele é muito... Ele é muito assustador Ele é muito assustador Ele é de bicho mesmo Ele é de bicho mesmo Muito obrigado pelo 6K Vocês são incríveis Vocês são foda Vocês são picos Picos Vocês são picos Vai Tchau Então venha Sem medo Honre seu sumô Mas quem olha de cima no final é o vencedor Sem sua cara a titã não pode se mover Me diga que todos viram Godon vencer Desafio todos vocês Comigo venham lutar Será que venceram Godon? Eu virei o seu morar Afundo sua cara no show Fecha a dente e a gente resolve